Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão deixando bastante like nos meus últimos vídeos de material escolar Hoje eu vou mostrar o que sobrou do ano passado E o que eu vou reutilizar para o meu material escolar de 2018 E olha só quanta coisa linda! Quer conferir tudinho? Vem comigo! Galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes Se vocês gostam dos meus vídeos de material escolar e querem que eu faça mais vídeos como esse Vocês tem que deixar pelo menos 3 mil likes Então capricha aí hein galerinha! E eu também vou pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo E primeiro eu vou mostrar esses marca-textos super fofinhos Eles tem cheirinho Esse aqui tem cheirinho de morango, laranja, blueberry, banana, maçã verde e uva Então agora vamos testar para ver se eles estão funcionando Esse aqui está funcionando Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui também E agora eu vou ver o cheirinho Ai que cheirinho bom Hum cheirinho de banana Gente eu acho que todos estão funcionando hein Olha só Olha só Tem também Esses aqui que são muito fofinhos Olha só Esse aqui tem desenho de melancia Vamos ver Vamos ver A cor dele é muito bonita Vamos testar aqui Esse também Tcharam Esse aqui é em gel Ele regula a ponta Olha só E agora vamos testar Olha só que verde lindo É bem florescente hein Esse aqui é um marca-texto rosa normal Essa aqui é a cor dele Nós já testamos né Niki Aham E esses três aqui Que também são de frutinhas Cada um com seu cheirinho Que são essas cores Essas canetas aqui são super bonitas Olha só Quando você escreve Elas saem em brilho Não sei se dá para vocês verem Mas aqui tem brilho Mas aqui tem brilho tá gente Essas aqui Estão ótimas para escrever Já essas aqui ó Foen 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 Até que está saindo a cor Mas o glitter não está saindo Olha só Essas canetas aqui também são brilhantes Eu ganhei elas no final do ano passado E agora eu vou testar umas duas aqui para mostrar para vocês Ah e está faltando uma tá gente As borrachinhas que sobraram São essas aqui super fofinhas Tem essa aqui de chapéuzinho Essa aqui que eu acho que é uma tortinha de morango Esse aqui é um chinelinho E essa aqui é uma florzinha Muito fofinha Esse copo lindo Foram os meus amigos do canal Arthur HB Que me deram de presente E aqui dentro tem as minhas canetinhas vai e vem Antes eram de 24 cores E agora são de 20 Olha só a ponta delas Vai e vem Essa outra canequinha super fofinha Veio no meu ovo de páscoa do ano passado E olha só Aqui dentro eu guardo uns lápis do Frozen Tem o Olaf, a Ana, a Elsa Muito fofinho né Esse estojo aqui Eu vou deixar ele em casa Para guardar os materiais que eu estou mostrando Para vocês E olha só O zíper dele está estragado Porque ele não fecha Esse estojinho também Não é do ano passado Eu ganhei de uma lembrancinha De uma festa de aniversário Olha só Dá para guardar bastante coisa E é de unicórnio Essas canetas aqui Coloridas Tem uma ponta super boa Para escrever Olha É fininha Olha só Vou mostrar aqui para vocês Lapiseira Eu não precisei comprar esse ano Porque olha só o tanto Que sobrou do ano passado Só essa daqui da Barbie Que não está funcionando Olha só Quando eu escrevo a ponta Ela afunda Essas duas aqui Pequenininhas Estão funcionando super bem E essas quatro aqui Que vieram num kit E os cachorros estão me atrapalhando Mas venha num kit Tá gente Tem também Essas canetinhas aqui Super fofinhas Tem essa aqui verde Esse amarelo É bem Tchá né Esse azul Marrom E vermelho Olha essas réguas Tem essa aqui Super coloridinha Do Romero Brito Essa aqui da Hello Kitty E agora Eu vou mostrar uma coisa Super legal para vocês Que é esse outro lado dela Olha só E essa aqui Que quebrou né Galerinha Se vocês ainda não viram Os meus outros vídeos De material escolar Eu vou deixar todos Aqui em cima nos cards É desse lado ou desse? Hum Não sei hein Eu acho que é desse Os meus lápis de cores Eram de 48 cores Agora são de 42 E agora Eu vou testar uma cor Que eu gosto muito Aliás Duas cores Que é essa aqui E esse verde Olha só que lindo Gente E por último Esses lápis daqui De escrever Tem esse aqui Da Sininho Esse aqui Que é normal Esse aqui De veludo De novo Os cachorros Mas continuando Esse aqui é da Equestria Girls E esse aqui é do Ursinho Pooh E também tem essas duas canetas Vamos ver se elas funcionam Essa aqui funciona Opa Acho que não gente É não funciona Então galerinha Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando que esse vídeo Vai ter meta de likes Então capricha aí E se você é novo por aqui E ainda não é inscrito Se inscreve agora Não perde tempo Tchau